Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o Mauro Melo, que é integrante da equipe de evangelização da paróquia Jesus Bom Samaritano, que realizou na semana passada a segunda semana da vida, com o tema a Eucaristia, remédio contra as drogas. Estamos falando um pouco da programação que ocorreu, dando espaço para iniciativas como essas. Oxalá que várias paróquias também promovam as suas semanas da vida, a favor da vida, chamem com outro nome, mas que as paróquias também tenham a criatividade de promover semanas como essas, envolvendo a comunidade paroquial. E na paróquia Jesus Bom Samaritano, a iniciativa colocou em destaque a Eucaristia como remédio contra as drogas. E brinquei um pouco com o Mauro, antes de chamar o apoio cultural, perguntando se havia a celebração da Eucaristia antes das palestras, antes dos testemunhos na semana passada. Porque, claro, como é que você vai falar da Eucaristia sem a celebração? E aí, Mauro, responda aqui. Houve ou não houve a celebração? Mas só houve, só houve. A proposta é exatamente aí. A Eucaristia remédio contra as drogas. Então, já inicia com a celebração eucarística. A celebração eucarística é que dá o tom de toda, digamos assim, a evangelização que a gente quer fazer. E dentro da celebração eucarística acontecem alguns testemunhos, e depois da celebração a gente abre para exatamente a proposta da programação que foi toda organizada. Então, a Eucaristia, para a gente, é o centro. É o centro da proposta da Semana da Vida. Semana da Vida a partir da Eucaristia. Muito interessante. E nós estávamos falando que houve já vários debates. A Fazenda da Esperança falou na quarta-feira. Na quinta-feira, a adoração, que eu estou vendo, que houve uma programação também de oito às dezenove. Houve um momento de adoração? Sim, a quinta-feira foi destinada no sentido da adoração. Pela parte de oito horas da manhã até as seis e meia da tarde. Os grupos se revezavam? Todos os grupos se revezavam. Ou seja, na participação dessa adoração, todas as pastorais, todos os movimentos lá. Da nossa paróquia, estavam inseridos nesse período de adoração. Exatamente para lembrar que essa Eucaristia é a fonte da nossa vida. É a fonte maior. Então, o alimento para nós, que desperta em nós essa vontade também de ajudar as pessoas que precisam. No caso, agora, as pessoas que estão envolvidas no mundo das drogas e que precisam dessa nossa assistência. Uma pergunta. A paróquia de vocês, ela tem comunidades ou é só a paróquia? Existem algumas comunidades. Existem comunidades. Existem comunidades. Existem comunidades. Também participaram. São comunidades. Nós temos algumas comunidades lá que trabalham, digamos, e vão se formando e integram a nossa paróquia. Então, nós temos as pastorais, as comunidades, nós temos os serviços que a gente realmente integra no contexto geral da paróquia Jesus Bom Samaritano. Eu vi também que o Ricardino passou por lá, né? É, o Ricardino passou por lá. Passou por lá, que ele estava na filosofia. Isso. Aí ele foi proposto o que tema a falar. Ah, a Eucaristia. A Eucaristia. A Eucaristia e vida, nesse sentido. Então, ele salientou essa importância nesse sentido, ou seja, a ideia da gente também vivenciar a Eucaristia. Conhecer a importância também do sacramento, né? E ele tem um arcabouço pedagógico, filosófico muito grande, né? Mas fala numa simplicidade para que as pessoas possam entender. Dentro da maneira dele, dentro da maneira firme, às vezes, nesse sentido, mas com uma percepção muito grande desse sentido da vida, desse sentido da Eucaristia, desse sentido que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E depois, na sexta-feira, eu estou vendo uma orquestra, né? Você, enfim, mas vocês programaram também por um aspecto mais cultural. A questão cultura e a ludicidade, né? Sempre é importante ter um pouquinho, né? De aspecto de música, né? E eu acho que é importante também trazer a alegria também da música. Música sempre é alegria. Sempre a gente se encontra com Deus quando tem boa música, né? Sim, isso é verdade. É a lógica. E no sábado houve a palestra, né? O testemunho do Cacá Arcolino, que a esposa dele aparece no que esteve aqui na primeira semana. Sim, na primeira semana. Qual foi a lógica de trazer o Cacá Arcolino? Ele sempre traz um testemunho interessante, né? De que foi curado da AIDS por meio da Eucaristia, até apareceu em alguns programas de televisão. Vocês convidaram o Cacá com que perspectiva? Olha, a participação do Cacá também se deu em função dessa experiência que ele teve com as drogas. E se o tema está faltado na questão da Eucaristia e as drogas, ele seria um ponto, digamos assim, de apoio muito grande e forte para nós. Ou seja, o testemunho dele realmente foi muito bom, porque ele trouxe exatamente aquilo que os outros também trouxeram, claro, evidentemente, mas de uma outra visão, de uma outra fundamentação. E ele traz essa questão, além do testemunho com as drogas, essa questão da cura, da cura pela Eucaristia da AIDS, da doença da AIDS, que ele havia adquirido em função das drogas. Então, o auge, digamos assim, o ponto maior da semana se centralizou realmente no Cacá, no Carlos André. Carlos... Aqui está Cacá... Cacá Arcolino. Isso, exatamente. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva, dizendo assim, deixar que ele possa passar para nós aquela experiência, aquilo que realmente ele vivenciou no seu sofrimento e na sua libertação. Então, isso é o ponto para a gente fundamental, essa libertação. E essa libertação se deu através da questão da Eucaristia, da questão de Jesus Cristo na vida dele. E isso, para a gente, para a juventude, é fundamental. Ou seja, nós precisamos de testemunhos como esse. Então, chamar a Cacá Arcolino foi uma ideia muito boa, realmente, que realmente trouxe frutos. E a gente está ainda ouvindo, digamos assim, por várias pessoas... Os comentários. Os comentários que foi da Semana da Vida, em função também da presença do Cacá, que foi muito boa. Então, durante quanto tempo vocês levaram para preparar essa semana? Porque tem que convidar o Cacá, convidar as pessoas a agendar tudo isso. Leva quanto tempo para preparar uma semana? Olha, cerca aí de uns dois meses, pelo menos. A programação, o pensamento, já vai se gestando as ideias e já vai se articulando logo, digamos assim, as necessidades. E a partir daí, a gente vai já estipulando os grupos que vão trabalhando, que já vão se organizando, para que esse trabalho seja surta e feito. Mas mais ou menos uns dois meses, vamos dizer assim. Uns dois meses e... Ou até mais, até, nesse sentido. É porque ele passa de umas reuniões ainda informais até chegar num preparativo de organização, realmente, e de reuniões estruturais, digamos assim.